Notícias das marcas. Oferecimento Ague Foran. Vamos aos destaques da semana. E a John Deere anunciou sua nova linha de tratores da família 7M, que vem para substituir a série já consagrada 7J. Com 215 e 230 cavalos de potência, possui um novo sistema de arrefecimento que proporciona uma economia de combustível. Além de uma identidade visual nova, com maior conforto ao operador. E na linha de máquinas amarelas, o grupo Manitou trouxe ao Brasil a marca americana Gel, agregando neste primeiro momento a retroescavadeira modelo GBL X900. Com mais de 60 anos de tradição, a marca Gel foi comprada pelo grupo Manitou em 2008. E para encerrar, eu trago uma notícia da Ague For Up, botique de investimentos. No setor de máquinas agrícolas, na linha de startups, a CNH Ventures anunciou um investimento em um alinhamento estratégico para o desenvolvimento de um novo tipo de fardo biodegradável com uma empresa canadense chamada Netrop. A ideia do alinhamento estratégico é a produção de novos materiais que envolvam os bailes, os materiais enfardados no campo. A expectativa é que o material biopolímero seja comercializado no final de 2024. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho